Sim, tá ligado? De tudo. Sim, sim, mano. Pô, ele foi muito sangue bom, assim, sempre comigo. Ele sempre foi muito... Inclusive, ele falou... Inclusive, ele ficou... Ele me confessou lá que ele fica putaço com o jeito que os caras te tratam na internet, tá ligado? Sim, sim. Pô, eu vi... Ah, teve um... Não sei, meu primo, acho que falou que viu alguém falando... Ou aqui... Fui eu que falei. É, alguma parada, assim, que o Projota falou... É, o Projota falou que o comentário meu casal nunca existiu. É. É, é fake. E nunca existiu mesmo. Não. Você fica bolado com essas porra, mano? Ah, irmão... Porque agora virou meme, né? Você tá ligado? Sim, sim. É, agora é só engraçado zoar porque é meme. Sim. E a galera... E é fácil também, né? A galera adora uma zoeira fácil. É... Pô, a galera adora, tipo... Criar umas novelas, assim, tá ligado? Tipo... Umas novelas só que é com a vida real, né? De outras pessoas, mano. Isso que é foda. Tipo assim... É um bagulho que eu tava trocando ideia com o irmão outro dia, tipo... É... Ah, não. Ah, mano. É, eu vi o Jonga falando... Não pode falar, pode pá. Não pode falar, pô. Eu vi o Jonga falando... Não pode pá, tipo... Esse bagulho das tretas de rap, tá ligado? Do universo das tretas de rap, das deezy. Tipo, dos manos se xingando, tretando pelas músicas. E de que isso, pô... Os caras perguntaram pra ele... O Igor perguntou, tipo, o que que ele achava. E ele falou, pô... Até... Já achei legal um dia, pá. Já, tipo... Já segui o hype um pouco, assim, do bagulho. Já achei legal um dia, mas... Hoje eu sou mais pela construção do bagulho, assim, tipo... E ele falou um bagulho que é muito foda, que eu me identifiquei muito. Que ele falou que, tipo... Pra galera que tá ali ouvindo a música e ouvindo os manos se xingando ali, pá. É da hora, só que você passa a música e passou o bagulho ali pra você. Você nem lembra. Pro mano que tá vivendo aquele bagulho ali, tipo... É eterno na vida dele, assim, tá ligado? A sequelas ficou pra sempre. Foi parte da vida. E, pô, esse bagulho aconteceu comigo, assim, com a Luísa, tá ligado? E com... Sei lá, com todo mundo que sofre esses bagulho na internet. Que eu não fui o primeiro, não vou ser o último, infelizmente. E... É esse bagulho que, pô... A galera gosta muito de... De criar essas historinhas, essas novelas do jeito que elas gostam. E a mentira vende muito mais do que a verdade, né? Tipo, sempre foi assim. A mentira é muito mais interessante, tá ligado? Os caras criam uma história na própria cabeça. É, pô, e... Sei lá, aquilo soa interessante, a internet abraça isso. A internet não, né? As pessoas, assim. E... Tu conheceu a Luísa quando vocês foram fazer o feat? É... A gente... Eu já conheci antes. Conheci quando a gente foi gravar a Bomba Relógio, que foi a primeira música que a gente fez junto. A gente tem duas músicas juntos. E a Bomba Relógio é uma música dela, que ela me chamou pra participar. E aí... Aí a gente se conheceu lá, assim. Mas a gente, pô, sempre, tipo... A gente nunca foi muito próximo, assim, tá ligado? Tipo, eu sempre fui tímido. E ela é, tipo assim, muito meu oposto de personalidade, assim, total. Ela é a pessoa que chega em qualquer lugar e desenrola com todo mundo. E fala pra caralho. E tem uma ideia, pá, assim. Faz tudo acontecer. É, tipo, bizarro, assim. O dom que ela tem de... De entrar no ambiente e... É, tipo, mano. Falar com geral. Tipo, com qualquer pessoa do mundo, de qualquer idade. Ela desenrola o maior papo, assim. Tá lá. Eu fico do lado, tipo, quietão, assim. Pô, mas não é interessante ter alguém, assim, contigo que te completa? É muito, é que, tipo, é yin e yang, né? Tipo, é os dois opostos, assim. E eu sempre fui muito mais de ouvir do que de falar. Eu sempre fui muito mais observador, assim. Eu sempre fui muito mais na minha, muito mais caladão. Mais... Introspectivo. Introspectivo, assim, tá ligado? E... Aí, tipo, pô... Só que nessa época, sei lá, ela não tinha motivo nenhum pra gostar de mim, assim. Então ela, tipo, não gostava mesmo, assim. A gente não se gostava muito, né? Ah, é? Tipo, a gente fez a música, mas a gente nem me deu de mal. Não, tipo, assim, não é meio de mal, não rolou nada de ruim, assim. Mas a gente nunca chegou a trocar ideia direito, tipo, assim. Só um bagulho comercial ali mesmo. Fez a música junto, um bagulho mó tosco, assim. A gente fez a música junto, fez o clipe junto e, tipo, não chegou a nada, a trocar ideia, assim. Se conhecer direito. Como artista mesmo, como qualquer artista, você comeu a fazer uma música junto, tá ligado? E aí a gente fez se conhecer, tipo, só agora, assim. Depois de, tipo, a gente fazer a segunda música junto, pá. E a gente começou a, tipo, se conhecer mesmo. Tipo, de, pô, falar... Pô, e aí, vamos, assim, trocar uma ideia normal com os seres humanos, pá. E ela, sei lá, ela te arrasca e raiva do meu jeito quieto. Até hoje ela tem raiva do meu jeito quieto, assim. Ela reclama pra caralho disso. Mas, desculpa perguntar, eu sei que é meio chato, mas por que surgiu esses boatos no final das contas? E qual que foi o gatilho estupindo pra essa porra, você sabe? Porque eu não sei se você era melhor. Eu não acompanho essa porra. Eu nem sabia que vocês estavam junto ainda. Sim, sim, sim. Porque... Você achou que nós tínhamos terminado já? Eu sei lá. Não, eu pensei que tu já tivesse levado a minha mulher. Tô saindo. Caralho! Caralho! Meu primo falou, eles vão fazer piadas escrutas. Só vem cuidar, né? Como é que é o nome do teu primo? Matheus. salve! Salve! E aí